Música Olá, muito boa tarde. Hoje é o mês, no dia 22 de março, pode assistir a um bailado e ajudar a Fundação Gonçalo da Silveira. Um projeto que vamos apresentar daqui a pouco com Rita Caetano, convidada do programa Eclésia. Primeiro, destacamos algumas notícias da atualidade religiosa. Sair à noite para conversar sobre a fé foi a proposta do Fate Night Out, onde 12 experiências foram partilhadas com mais de 1400 participantes. Música Uma noite onde o tema para todas as saídas foi a fé. É essa a dinâmica do Fate Night Out, um projeto promovido pelas equipas de jovens de Nossa Senhora. Na quarta edição, mais de 1400 participantes encontraram-se no Centro de Congressos de Lisboa em torno da pergunta É possível amar o mundo? As respostas aconteceram em torno de várias perspetivas e, sobretudo, de experiências de vida diferentes. Vivam como se a verdade fosse realmente verdade. Apaixonem-se pelo Evangelho e tenham sonhos. Sejam utópicos e sedentos. Criem, inovem. Acreditem na força recriadora do amor. Não fiquem apenas a tirar fotocópias das grandes páginas da história da Igreja. Escrevam novas histórias. A presença de Deus pode preencher os maiores vazios da nossa vida e pode levar-nos a uma liberdade, levar-nos a lugares, já está, converter os nossos lugares de sofrimento em lugares de salvação só com a sua presença. E por isso termino da mesma forma como sei, porque acredito que, de facto, só através desta relação afetiva e da feição é que nós conseguimos que Deus tenha o papel central, aquele tesouro na nossa vida. Porque a vida de fé, mais do que fazer, 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 é deixar-se fazer, é deixar que Deus seja Deus. Eu espero que não se esqueçam de que são crentes, ou seja, que mantenham a fé. Porque a fé é muito diferente da certeza. A fé não é uma certeza. Eu sei que a minha camisa é branca, não tenho fé que a minha camisa é branca. E a fé, sendo diferente da certeza, abre espaço para a dúvida, para a outra fé, para a falta de fé. Antes de entrar num palco, eu peço sempre, eu tenho medo, porque eu sou super tímida, apesar de cantar, já ter cantado para muitas pessoas, tenho medo de não cumprir com a minha missão. E a missão maior de todas é esta, é de ser um bom instrumento do seu amor e da sua paz. E então, eu rezo sempre, antes de entrar em palco, e digo sempre que eu seja um bom instrumento do teu amor e da tua paz. Sonhar coisas boas quando tudo vai bem, todos somos capazes. Mas sonhar o pós-crise dentro da crise, faltam-nos os profetas. Sonhar uma Europa nova, nesta Europa conturbada, isso é de profetas. Sonhar uma igreja nova, na igreja imperfeita que nós somos, isso é de profetas. Isso é o sonho do tempo. Isso é antecipar e criar os tempos. E essa é a dinâmica do cristal. Algumas das doze experiências que passaram pelo Fade Night Out, com outros tantos desafios. Pela frente está o maior de todos, concretizar no dia-a-dia as pistas deixadas, numa noite de conversas sobre a fé, seja nas dinâmicas das equipas jovens de Nossa Senhora, como noutros movimentos ou projetos. Porque agora temos coisas todos os dias. Todos os dias. Temos temas, temos noites de oração, temos expriminações, o Papa vem daqui a poquíssimo tempo. Portanto, esta força que nós sentimos hoje, que não seja apagada por nada e que se reacenda outra vez nas várias coisas que vão haver ao longo do ano. É vontade de agora querer transportar isto para a vida e não ouvir aquilo que aqui ouvimos hoje e que isto depois não tenha, não nasça nada daqui, não é? Isto há aqui sementes que foram hoje plantadas que depois temos que regar ao longo do ano para que isto depois faça impacto na nossa vida. porque ouvir por ouvir é pouco. Agora, importa trazer isto para a vida, para o concreto do dia-a-dia, para as dificuldades do dia-a-dia e que não é um fenó, não é um fenó permanente. Permanente é a vontade de promover o Fade Night Out. O próximo, a 5ª edição, deverá acontecer dentro de um ano. A comunidade de Emanuel promoveu um encontro em Fátima para perspectivar desafios atuais, 50 anos depois do renovamento carismático. 50 anos depois, o ideal que deu lugar ao renovamento carismático e aos diversos movimentos que dele nasceram precisa de um novo impulso e de novas linguagens. Foi esta a mensagem deixada em Fátima por Martine Cata, uma das fundadoras da comunidade Emanuel. O Renouveau, não é um projeto. É um don de Deus. É mistério, é um don de Deus como uma nova Pentecôte. E é por isso que estamos falando do Renouveau de Pentecôte. Então, não é um projeto, é uma graça. E que fez muitas pessoas no mundo inteiro, que as transformadas as pessoas. são devenues chrétiennes e evangélisatórias. Mas eu acho que nós temos que guardar esse fog. Nós temos que guardar esse fog, esse fog do Senhor, esse fog do Espírito Santo, que nos pôsse realmente a anoncer a palavra de Deus. A nosso país e a venido, a nos oferecer o amor. Vem se pide o Santo Pentecôte. Vem se pide o Santo Pentecôte. E, por isso que nós temos que guardar esse fog. Nós temos que guardar esse fog. Nascido a partir do Conselho Vaticano II, que quis dar nova força a toda a Igreja Católica e deu também maior protagonismo aos leigos dentro da Igreja, o renovamento carismático tem na sua essência que é não só a evangelização e o apostolado, mas o trabalho pela unidade dos cristãos. Um ponto muito reforçado pelos papas, desde João Paulo II a Francisco e pelo último documento que a Igreja Católica dedicou aos movimentos carismáticos em 2016. A comemoração dos 50 anos do renovamento carismático vai ter lugar depois da Páscoa durante a celebração do Pentecostes em Roma. Um momento especial de encontro com o Papa Francisco e de reunião com movimentos de todo o mundo. E eu penso que é o momento de receber uma nova força para ir de avançar para o futuro. Não se trata de dizer que estamos bem juntos. Estamos bem juntos. Não de tudo. Mas eu penso que é receber um novo dinamismo do Espírito Santo para avançar. No horizonte da Comunidade Emanuel, em Portugal, está já a visita do Papa Francisco, a Fátima, por ocasião do centenário das aparições. Nós temos, e isto é um dado evidente, nós temos uma grande confiança na ação do Espírito Santo na condução da Igreja. E o Papa é para nós realmente uma imagem viva dessa resposta que o mundo dá ao Espírito Santo. No fundo, este Papa foi eleito, não foi por um acaso, foi porque era o Papa que era preciso neste momento. E o facto de ele vir a Portugal. E vir a Portugal ainda por cima numa altura em que a canonização dos pastorinhos começa a ter um peso muito grande, em que a vitificação de Lúcia parece estar a caminhar em passos largos. O Papa vir a Portugal neste momento é para nós mais do que uma honra, é uma alegria de filhos que veem que o Pai vai ao seu encontro. Em Fátima, a celebração dos 50 anos do Renovamento Carismático, promovida pela Comunidade Emanuel, teve como tema Reencontrar Deus, um desafio que acreditam ser hoje uma prioridade para todos os cristãos. Os jornais de inspiração cristais estão a serem pedidos de continuar a aceder aos apoios para o setor. Um problema analisado na última Assembleia Geral. Um novo enquadramento legislativo para a imprensa de inspiração cristã. A proposta é do responsável pela Entidade Reguladora para o Setor, apresentada num encontro com responsáveis por alguns dos títulos que estão a sofrer as consequências de terem sido classificados como doutrinários. Aconteceu de forma inesperada e está a impedir a continuidade do acesso aos apoios públicos para a imprensa regional. O primeiro passo é acabar com esta situação que nós consideramos injusta e ilegal. Isso nós explicamos à ERC. A ERC não rebateu os nossos argumentos, reconhece que nós temos razão. Portanto, nós queremos dar uma volta a isso e é o que nos propomos fazer já na próxima semana, pedir uma reclassificação e, enfim, reverter a situação. Eu não sei se a classificação de imprensa doutrinária se aplica só porque alguma desta imprensa é de inspiração cristã. E, portanto, provavelmente há que ter alguma imaginação e propor ao legislador ou ao governo que tenha uma iniciativa legislativa que permita uma classificação diferente para um setor da imprensa que é muito específico. O problema foi apresentado ao presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social e aos técnicos que estão a lidar com este dossiê. Por um lado, procura-se uma solução imediata para os jornais já afetados pela reclassificação e, por outro, enquadramentos legais que permitam a existência destes títulos ao lado de muitos outros, cada um com conteúdos específicos. Eu tenho uma preocupação, que é salvar esses jornais, porque são jornais onde se escreve em português e que para uma determinada geografia humana, ou seja, para determinado tipo de demografias, são jornais muito, muito, muito importantes. Nós acreditamos com a boa vontade da ERC, seja no seu presidente, como também das pessoas que estão a lidar com o assunto nos vários setores. Acreditamos que têm boa vontade, que estão honestamente no problema. A situação é que temos sócios que estão já a sofrer o corte dos incentivos, nomeadamente o incentivo à leitura. Isto, num momento atual, é grave. Um tema que marcou a realização da Assembleia Geral da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, onde foi apresentada a proposta de realização de um congresso nacional nos dias 25, 26 e 27 de outubro, em Almada, para assinalar também os 25 anos da associação. Notícias que pode acompanhar no portal informativo agencia.eclesia.pt Falamos agora sobre bailado e sobre solidariedade, um projeto da Companhia Nacional de Bailado e da Fundação Gonçalo da Silveira, onde é responsável pela comunicação e relações institucionais, Rita Caetano, hoje convidada do programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Pedir-lhe, antes de mais, que nos informasse acerca deste projeto, de que forma é que Bailado e Solidariedade aparecem aqui juntos, num projeto de facto de ajuda à Fundação Gonçalo da Silveira. Boa tarde, antes de mais, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje para fazer a divulgação deste evento. É um evento solidário, efetivamente, promovido pela Companhia Nacional de Bailado, que todas as temporadas têm optado por fazer dos seus ensaios gerais, de cada nova criação, iniciativas solidárias. Nós, Fundação Gonçalo da Silveira, candidatámos-nos para ser beneficiários dessa iniciativa, fomos selecionados e, portanto, estará em cena, no dia 22 de março, às 21h, no Teatro Camões, a peça A Perna Esquerda de Tchaikovsky, que será, nós seremos uma das instituições beneficiárias deste ensaio geral solidário. E já vamos saber de que forma é que quem quiser pode ver este bailado e ajudar por essa via. Antes, podia que nos falasse do espetáculo em si, do bailado, o que é que ele conta? Então, este é um bailado um bocadinho fora do convencional, porque é uma história, mais do que um espetáculo de dança, é uma história sobre dança. Portanto, estará em palco uma bailarina que é a antiga bailarina da Companhia Nacional de Bailado, Bárbora Ruskova, espero estar a pronunciar corretamente. E, portanto, a peça estará ela em palco. Também Mário Legine ao piano, com uma composição musical que fez especificamente para este espetáculo. O texto e a direção é do Tiago Rodrigues. Portanto, é aqui um espetáculo a três partes, a três artes, digamos assim, que é uma homenagem à vida da bailarina e à vida de quem se dedica à dança também. Ao próprio bailado também, acredito. Ao próprio bailado, sim. E por essa via também é uma homenagem àqueles que se dedicam a sua vida a ajudar, pelo menos nesta antestreia, não é? De que forma é que as ajudas vão chegar à Fundação Gonçalo da Silveira? Então, esta é uma ótima oportunidade que a Companhia Nacional de Bailado oferece a cada nova criação, de facto, em que as pessoas que queiram ajudar as várias instituições, e já têm sido muitas as instituições beneficiadas, podem, têm direito, têm acesso a esta primeira noite em que o espetáculo é apresentado ao público neste ensaio geral solidário. Em termos de funcionamento, é muito simples, portanto, com um donativo mínimo de 12 euros, feito à Fundação Gonçalo da Silveira, nós oferecemos um convite para a presença neste encontro. Portanto, as reservas são feitas diretamente connosco e convidamos, de facto, todos os interessados, quer gostem de balé, seja pela parte mais artística ou também pela parte solidária, que queiram e estejam interessados em ajudar, contactar-nos para fazer as suas reservas. Através do vosso número de telefone ou de endereço de mail? Sim, podem, sim. Se quiserem consultar o nosso site, que é www.fgs.org.pt, vão encontrar toda a informação relativa a como fazer esta reserva. De qualquer forma, também podem usar os nossos contactos, o nosso número de telefone, ou então também quem está mais perto de nós em Lisboa, nós estamos situados no Lumiar, junto ao metro, portanto, também podem, estamos de portas abertas para receber as pessoas. E esses contactos nós passámos-los também aqui neste programa, para, de facto, quem quiser assistir a um espetáculo de bailado e ajudar a Fundação, esta, de facto, é uma ótima oportunidade. Interessa saber, primeiro, que Fundação é esta também e que projetos depois irão beneficiar da ajuda de quem for a este bailado. Primeiro, a Fundação Gonçalo da Silveira, qual é a sua identidade? Então, a Fundação Gonçalo da Silveira é uma instituição sem fins lucrativos, é uma instituição jesuíta e, desde a sua criação, há cerca de 12 anos atrás, que nos temos vindo a dedicar ao trabalho social, mas ao trabalho social, concretamente, no combate às desigualdades e às injustiças sociais. Portanto, é um trabalho menos direto, talvez, nesta área social, mas nós começamos pelas bases, por aquilo que consideramos ser o eixo mais importante para conseguir mudanças. e fazemos-lo através da educação, nomeadamente a educação para a cidadania global. Tem sido o nosso âmbito de atuação primordial e, neste momento, temos cinco projetos em curso, quatro projetos em Portugal e um projeto em Moçambique, na área do desenvolvimento local. E, portanto, este, através da participação neste ensaio solidário, o valor reverte na totalidade para estas nossas iniciativas educativas e acreditamos que, efetivamente, aqueles projetos que estamos a desenvolver são sempre feitos em parceria. Nós, no total destes cinco projetos, contamos com cerca de 15 parceiros oficiais e, depois, vamos também juntando outras redes, outras pessoas interessadas nestes temas da educação para a cidadania global e, de facto, temos vindo a criar aqui um impacto bastante sólido e consistente em termos de atuação a nível da educação em Portugal nesta área. Aliam-se sempre o desenvolvimento à cidadania. São duas chaves e separáveis na vossa intervenção. Exatamente. Portanto, embora haja aqui, em termos de trabalho das ONGDs, nós somos uma ONG para o desenvolvimento, há aqui, tem havido esta distinção entre a área do desenvolvimento, que normalmente é uma área de cooperação, uma área internacional, e a área da educação para a cidadania, que normalmente são projetos de proximidade, são projetos no território português. Em termos de funcionamento, não conseguimos ver uma distinção, porque, efetivamente, a educação entendemos que é a base para conseguirmos provocar mudança, provocar transformação social. E se as pessoas não estiverem devidamente sensibilizadas para isso, então também até que ponto é que os processos de desenvolvimento são profundos, são consistentes e realmente capazes de provocar estas mudanças. Entendemos que, de facto, as coisas andam a par e passo e devem andar a par e passo, e já não faz muito sentido falar sequer em fronteiras, porque os problemas locais são, hoje em dia, problemas globais e vice-versa. Portanto, o que nós temos procurado com alguns dos nossos projetos, e há um projeto novo que começou recentemente especificamente sobre isso, é tentar mapear, localizar projetos que provoquem mudança, que tenham provas dadas no campo da mudança social, em que muitas vezes são projetos locais, mas que nos podem dar pistas de como trabalhar a mudança noutras realidades, a uma escala maior, não é? E acreditamos muito nisto, na capacidade das pessoas, muitas vezes, a nível local, de provocarem alterações e resolverem soluções sociais, resolverem problemas sociais, aliás, com soluções que são à sua escala, mas que nós podemos aproveitar para ter um impacto também maior. Há que dar o pontapé de saída, de facto, em muitas latitudes. Pelo que me apercebi, a Fundação Contral da Silveira também tem a preocupação por apoio a vítimas de catástrofes naturais. Sim, embora não seja a nossa área primordial de ação, nós fazemos parte de várias redes nacionais e internacionais e uma das redes internacionais está ligada ao trabalho dos jesuítas a nível mundial. E nesse âmbito, cada vez que existe uma catástrofe natural, nós somos normalmente também chamados a intervir e procuramos reunir os apoios da sociedade portuguesa, das pessoas que estão, que acompanham o nosso trabalho e que demonstram interesse em apoiar, podem fazê-lo através de nós. Nesse caso, somos o intermediário e depois as verbas angariadas são aplicadas pela equipa gestora, que normalmente é uma equipa delegada no país onde aconteceu a catástrofe. Neste caso agora, e a motivar esta conversa, está então esse bailado, esse ensaio geral para o bailado cuja participação pode resultar, de facto, num apoio aos projetos da Fundação Gonçalo da Silveira. Ficam novamente os contactos para quem quiser solicitar os ingressos, os contactos da Fundação Gonçalo da Silveira. E agradeço a Reddita de ter estado aqui no Programa Eclésia a apresentar este projeto e felicidades para o trabalho que você já falou. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós, o Programa Eclésia mais logo faz-lhe companhia também na rádio, quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto